E aí é o Takzotomis, então eu fiquei sabendo que lá em São Paulo tá tendo um evento de Genshin, é sério isso? Eu não lembro em qual shopping, ou sem um shopping, não sei, mas tá tendo, ô louco, aí sim hein, queria eu, sou de São Paulo, é na verdade, né, não queria na verdade, é, tem muita poluição lá no ar de São Paulo, né, eu não sei, mas me falaram que tem, não sei se é verdade, mas eu acho que é. Tá, onde é que eu tenho que ouvir a conversa? Ah não, é falar, ouvir a conversa. Ok, entrar no Banco do Norte. Vambora! Eu acho que hoje de tarde não vai ter live, sim hoje de madrugada. Tão, yeah! Hum hum hum, hum hum hum. Opa! Ó, tem alguém querendo entrar. Outra hora, meu filho, outra hora. É, Katerina, bom dia. É, o quê? É... Não sei de onde que ela tirou que a gente ia entrar pros Fatui, mas tudo bem. E eu também não considero muito o Shadu como um amigo, mas tudo bem. Confia nele, confia bem pouquinho. Tá bom, pelo menos isso. Isso. Eita. 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 Vamos embora. Nossa, agora bateu a fome. Por isso que eu acabei de almoçar. Mas bateu fome. Corpus de Minê. Encontre chá de beleza. Ai, ai. Mano, eu tô com uma vontade de fazer o seguinte. Um time de arcontes. É um negócio louco? É, um negócio bem louco, mas... É. Mas só pra brincar mesmo. Porque o meu único foco... Quer dizer, a única coisa que eu quero focar... É... Tentar conseguir uma arma boa pra Beidou. Beleza que essa que eu tenho é muito boa. Só que... Não tão boa quanto a arma dela. Eu quero tentar pegar a arma DPS dela. Vai ser difícil? Um pouco. Por causa que eu não sei... Quando que o banner da arma dela vem. Ou quando o banner dela vem. Quer dizer... Não... Não sei se entenderam. Eu quero saber, na verdade... O banner da arma da Beidou... Tá no mochileiro ou não? Não... Quer dizer, a arma dela. Não o banner. O que que é pra fazer aqui? Alô? Eu acho que... Ah, tá. Tá carregando as coisas. Tá. Até as texturas tão... Coisadas. Então tá carregando ainda. Não tem ninguém na rua. Mano... Ah, tudo isso aqui. E aí, man? Beleza? Até carregou o mapa. Olha que bonitinho. É um mapinho muito lindo. Um... Iêêê! Hum... Hum, hum, hum... Hum, 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 hum. Ok. No teu tempo, jogo. Claro, né? Cara, eu tenho certeza que vai dar merda. Opa, comida. Opa, comida. Opa, comida. Opa, comida. E aí, man O cara tá vivo, mano Tá, mas se Eu quero ter Ele forjou a própria morte, é isso? O legal Que fica bugando a sombra no rosto dele Mas tudo bem O cara forjou a própria morte Esse é o Contigel, gente Os nomes ele é o Contigel Olha que filho da mãe Hum Percebi Entendi Os fatos O cara forjou a própria morte 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 Entendi Melhor não dizer isso, cara. Eu discordo. Por favor, continue, Zerkonde. Vocês são incríveis. E aí, você pode ser incrível. Entendi É, realmente, o Thiago foi o melhor Mas eu vou na Na coisa do meio Beleza Ok, eu não entendi Yay Ai, ai Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum Ok, cadê? Tá bugou de novo Tá carregando devagarzinho, mas tudo bem Não tem como escolher a posição onde a torre do Zongli vai ficar, né? Peraí, deixa eu ver Ah, eu quero que fique aqui na escada No topo É, realmente, não tem como escolher Tristeza, mas tudo bem Opa, cliquei ali sem querer Eita Tem alguma coisa aqui na rua Eu não sei o que que é, mas tudo bem Ah, uau Olha Yui é um lugar bom Assim Mas é mais pra quem Vive de negócio e tal Mas eu gosto do clima de De bom instante Opa Ah, minha perna tá formigando Ah, não, 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 não Ah, é ruim Não, 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 não É, percebi É, talvez Não, não, não Não, não, não Ok A cara da Paimon Ah, tá, eu tenho algumas jades Essas pedrinhas, esses minérios Eu tenho Tá de boa, então Oh, tô quase no 33 Yay Tô quase no rank 33 Yay Eu só não vou Passar o 35 quando chegar Por causa que eu tenho que coletar os itens Pra acender meus personagens E também E também coletar E XP Pra eles Que não Né É Eu já comprei Obrigado Tá passando um carro Não sei se dá pra ouvir aí No vídeo Mas tá passando um carro Anunciando coisa E é chato isso Acho que é picolé Ah, não, é coisa de mercado Tá anunciando coisa de mercado Ó, propaganda aí Gratuita É Carne Três e a Aí, passou o carro já Hum Hã? Hã? Não se preocupe, papai irmão Tenho bastante Eu também bogei Eu não entendi, mas tudo bem Dinheiro não é dinheiro, mas tudo bem Hum Entendi Só pensa que você é muito inteligente Opa É isso aí Eu também não faço a menor ideia, mas é isso aí É tipo aquilo lá Tá vendo Tá vendo o quê? Meu dedo Uma piada ruim, mas tudo bem É isso aí Aaaaaa Aaaaaa A 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 Falar em vinho? Será que vinho é bom? Calma, eu... Beleza, não queimou a grama, ué? Por que? Não está queimando a grama? Por que não está queimando a grama? Ué, que estranho. Pera, será que eu não estou acertando a grama? Ah, eu não estava. É, eu não estava acertando a grama, explicado. Morreu? Morreu! Aí! Vem cá! Aí, boa! Consegui matar eles antes de eles desaparecerem. Ainda bem. Minde, minde, tudo. Peguei? Não. Aqui, obrigado. Valeu. Tá. Não tem mais eles aqui, né? Tá de boito. Vamos lá. Tchau. 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 Beleza! 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 E PUMBA! Oh! Tem mais outra! Ok, foi aquela ali, né? É, aquela ali que tá brilhando. Hum... Outra brilhou! Mais... Mais um desses bichos... Ai, ai, tá... Ah, não! Ai! Que bom que tem bastante fogo aqui! Beleza! Agora esses aqui! Ai! Não morreu! Mas agora morreu! Valeu! Falou! Tá, por enquanto você doeu duas, né? Hum... Hum... Tá, então... Sim! Hum... Uhum... Tá, a gente tem que comprar mais dessa aí, então. Mas eu já tenho bastante Jade... No... Na minha mochila! Pra que mais? Ai, ai... Hum... 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 Ah, minha garganta! Hum... 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 Então, a gente já testou ali a Jade. O melhor que tiver. É, a terceira brilhou bastante. Segredo segredoso. É. É... É... Estou meando meu passarinho Eita Obrigado Por causa que ele não sabia o motivo antes né Meu Deus começou batido aí que legal Au 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 Hum 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 Obrigado. Obrigado. O que é isso? Se você chorar assim, você vai fugir. Se você escolheu, eu tenho um pedaço. Eu tenho um pedaço. Ei, espera! Você não é um pedaço, mas não é um pedaço? Não, não. Eu esqueci de fazer isso. O que... Não. Filho da... Mano. A vontade de dar um tapa ali. Ah, verdade. Eita. Como é que ele consegue andar sem Nora? É. Qual a outra opção? Procure... Tartar... 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 Tartaruga? Tartáglia? É isso? Tartaruga. Tem... Tartaruga. O que eu tenho aqui? O que eu tenho tp? Ah... Não... É pertinho. Tá tranquilo Ah, eu sei onde é que é É lá no lugar onde A gente viu o ritual Não é muito longe Então tá de boa É, aqui pertinho Agora aqui Esse era o caminho que eu tinha feito aquela vez Não lembro agora Ah Acho que aqui é um telhado Deixa eu carregar um pouquinho a textura Porque tá complicado Ou a gente sai por aqui mesmo É isso aí Só por favor Carrega a textura Tá me dando sei lá o que Tá me dando nervoso É aqui, né É isso aí Caramba Encheu bastante Tá me dando nervoso Tá me dando nervoso É, realmente Porque é verdade, né Eles não nos perseguiram É, é isso aí É, é isso aí Sim. Sim. Casa do Brando? Caramba! O que que ela tava pensando, mano? Mas... ... 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